Salve galera, se liga, estou hoje num lugar meio diferente, não estou no estúdio e olha quem está aqui, ela mesmo, a treinadora voltou, olha lá, olha lá Uma moça passou de carro e deu tchau pra gente, muita vergonha ali, a gente não sabe o que é Bom, seguinte, tem muita gente que sabe, mas tem gente que não sabe também, então já vou avisar todo mundo, a gente mora no Canadá Aqui no Canadá, vocês não sabiam disso? Não, tem gente que não sabe, a gente começou a acompanhar ontem, sempre tem inscritos novos chegando Bem-vindo, bem-vindo, verdade, ah deixa eu mostrar aqui também, temos presença Presença ilustre de Sarah Lee Ela é a única de casaco que estava batendo no friozinho e eu sou mãe de primeira viagem, então bate um ventinho, eu boto o casaco nela Mas aqui está fazendo... Ah, 18 graus 19 vai 19, então a gente está aproveitando esse calorzinho pra gente E tem outra coisa, eu estou muito viciado com o fio mobile Eu fiz algumas lives aqui no canal, vocês estão ligados, eu tenho jogado direto o fio mobile E eu pensei, por que não unir o útil ao agradável? Eu saí pra pegar um sol e fazer um desafio com a treinadora no fio mobile Isso você não tinha me contado, Lucas? O desafio da treinadora no fio mobile Mentira, eu sabia assim É isso, mano, a gente vai jogar um fio mobile aqui, ó E falando em fio mobile, a dona Sandrinha está por dentro de tudo Quantos FPS roda o fio mobile? Teste número 1 60 Não foi combinado, tá? Ela realmente está ligada Eu podia ter errado Quiz número 2 Quem narra o fio mobile? Tempo Fala, Gustavo e Lânica, Gustavo e Lânica e Ribeiro Gustavo e Lânica e Caio Ribeiro É isso mesmo E sabe qual é a outra coisa da hora do fio mobile? Tem James Rodrigues, tem muitas cartinhas especiais Tem icons e tem uma comunidade no Discord Fio Mobile Brasil Pra você ficar por dentro de tudo Discord aqui na descrição Vamos fazer o desafio então Vamos ver se a dona treinadora está treinada como eu no fio mobile Fazer desafio um contra um, tá? Tá Ah, não é justo Por quê? Porque você sabe mais do que eu Você está jogando esse negócio até as 3 horas da manhã Eu tenho uma filha para dar mamar Beleza, vamos ver se realmente ela está ruim assim Estamos aqui localizadinhos, sentadinhos Pronto para começar nosso duelo Vai ser um contra um como eu falei Já vou falar que a treinadora está roubando E que ela tem uma ajudante aqui Dois ajudantes Se eu perder a culpa Você já sabe, né? A culpa não, né? É porque ela está jogando com mais parceiros em equipe Como se mudasse alguma coisa Bora lá Beleza Yoshi mais 10 Que é o nosso time Já está pronto, tá? Eu jogo uma Tu joga a outra Olha que massa Ó, meu time já está pronto Vamos lá Vai começar aqui o desafio Bora, hein? Aqui, Sandra Vou mostrar toda a habilidade que eu tenho no Fã Mobile Com esse time aqui que é uma seleção Se tu consegue fazer um gol Eu te dou, sei lá, o que tu quiser Tu pode pedir qualquer coisa que eu te dou Chocolate Chocolate, pronto Você fez gol Já fiz um Agora é a tua vez de tentar Você não me ensinou, né? Não, é porque é fácil, Sandra Aí, ó Para a galera que não sabe jogar Tem uns comandos na tela Você está vendo Passa a bola Pega, troca Isso, roubou Agora eu tenho que passar Isso Vai, vai, vai Faz gol para o outro lado, Sandra Eu estou rindo, Luca Não, é para o outro lado É para o outro lado? Ué, mas não era Tô brincando, tô brincando Pô, você me atrapalhou O meu raciocínio aqui Com o neném no colo, Luca Treinadora 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 Ainda bem que esse cara é ruim, né? Eu falei que ele ia ter companheiro Mas na verdade está difícil aí, né? Está jogando contra, né? É, está sendo um desafio Está te atrapalhando Está te atrapalhando Vai, Sandra Caraca Você vai fazer um gol? Não, a bola Enfiada, vai Vai, vai, vai para o gol, Sandra Vai, 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 vai É só chutar, chuta, chega mais perto, chuta Eu chutei, eu chutei, passe Ai, que droga Ih, está acabando o primeiro tempo Eu fiz um gol, eu estou ganhando nosso desafio É quem faz mais gol É quem faz mais gol O negócio aqui, rapaziada Mas é assim, é fácil de fazer gol? Então Tem mais um tempinho para te tentar empatar o desafio Ui, ui Agora é para o outro lado, Luca Sandra tem 45 minutos para fazer o gol Eu vou fazer E empatar o nosso desafio Eu vou fazer Será que mamãe vai conseguir? Vai conseguir marcar o gol e empatar o desafio? Ou o papai vai vencer, Sara, ali Galera está aprendendo Eu fiz gol Mentira Juro? Alababa Olha, minha que eu fui devagarzinho Olha, olha, olha Você fez gol contra, né? Ah, é contra? Deixa eu ver É um gol contra Mas eu fiz gol O desafio não era de gol? É, mas tu tem que fazer gol Mas se o gol não era desse lado Acabou o tempo, né? Virou Está no segundo tempo Então Aí vira o gol Ainda estou vencendo o desafio Ela fez um gol contra Não, Bodo Eu fiz gol O desafio é fazer gol Você não falou que tipo de gol Está empatado Eu vou fazer o seguinte Eu vou deixar o pessoal decidir Se valeu o gol a favor dela ou não Vai, agora é sua vez Tá Vou fazer o seguinte, então Que vergonha, né? O único gol que tem é um seu E o outro é meu contra Ó Eu considero que eu estou ganhando desafio de 1x0 ainda Eu acho que, tipo, você tinha que ter terminado Que tipo de gol que era Porque você falou que Quem fizesse gol Eu não tinha falado nada Que era gol contra Eu fiz gol Tá bom, então Vou fazer o seguinte Se terminar empatado Eu vou dar vitória para ti Vai, vai Sai da frente Boa, chuta Ai, tem que entrar Tem que entrar Não Vai acabar Caramba Não vai dar tempo Não vai dar tempo Não deu tempo Não deu tempo Empatou 1x1 Como eu sou um homem de palavra Eu falei que daria o desafio para ela Se eu não conseguisse fazer um gol nesse curto tempo Que estava acabando o jogo no segundo tempo Então a treinadora venceu Vai ter um monte de gente reclamando nos comentários Mas olha, gente Vamos lá Vamos combinar Ele não falou que tipo de gol Eu fiz um gol É que assim A gente sabe que gol contra É gol contra Então, né? Mas vocês também sabem como eu trabalho Que eu ganho desse jeito Sara está indo embora Está indo embora Enfim, foi um desafiozinho da hora Vamos dar a vitória para a treinadora mesmo aí E a gente aproveitou e mostrou o FAMobile para vocês Como eu falei Roda em 60 fps Tem narração em português Vários jogadores para você montar o seu time dos sonhos Inclusive tem icons E agora eles têm um Discord aí Uma comunidade brasileira Para você achar outros jogadores de FAMobile Ficar por dentro de novidade e tudo mais O Discord está aqui embaixo Valeu Beleza? Querem mais desafio da treinadora? Sim Tchau 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 Tchau